Cortei no meio, zumbi! Tensa ainda, mano O bagulho vai ser louco O tempo tá muito estranho Vou esperar ficar mais claro pra poder sair Encontrar arma, encontrar carro Encontrar um lugar Seguro Olha os zumbis ali, volta, volta, volta Não pode me ver, velho Senão eu tô lascado Então, vamos esperar ficar melhor o tempo aqui Pra poder sair desse local Onde é que eu vou arrumar um carro, mano? Aqueles caras que Vêm com carro Eles... Eles têm arma, mano Então, praticamente, é quase impossível Cortei no meio, zumbi! Caraca, moleque! Que louco! Eita! Arrancou a cabeça! Peraí! Uh! Meu amigo! Vem cá Oh! Arrancou a cabeça! Caraca! Que top, mano! Olha a cabeça do zumbi Ficou toda bugadaça Ainda bem que eles têm dinheiro Meu Deus! Vem! Arrancou o braço! Tá vivo? Meu! O duro é enfrentar uma horda, né? Olha isso! Caraca! O bagulho é brabo! Ai, ai! Eita, macho! Nenhum deles tem arma? Caraca! Mano, esse é o verdadeiro apocalipse zumbi Esse é o verdadeiro Não morreu, não morreu Aí, cortou Cortou o braço Tá todo bugado E agora? Eu preciso encontrar um carro, galera Esses... Esses carros aqui Ó, já tenho uma ideia Tenho uma ideia Caraca, véi O bacãozão parte O zumbi no meio Olha isso Ó, eu tenho uma ideia Aí não funciona Essas tranqueiras Deixa eu subir aqui no carro Ó, tem um airdrop aqui em cima O que eu vou fazer? Eu vou tentar atiçar os zumbis Pra cima dos caras Eu preciso de uma arma e um carro Porque a gente tem que encontrar Um lugar pra... Pra ficar, velho Não dá pra ficar com um facão No meio da cidade Será que não tem um carro aqui? Será que eu não encontro um carro funcionando aqui? Às vezes aqui embaixo tem, mano Se tiver, a gente não... Vamos ver Ih, tá funcionando! Uou! Muito bem, muito bem Temos um carro Sabe que esses carros tudo funcionam? É tudo carro bosta, mano Ó, isso aqui é mais interessante Deixa eu ver se ele tá funcionando Tá, tá Aí, aí Vamos naquele... Porque lá a gente vai encontrar a arma Ai, zumbi Só que tem que tomar muito cuidado Que os caras atiram, velho Encontramos um carro Muito... Muito perto Cê viu a facãozada no zumbi? Cê viu a facãozada no zumbi? Vamos lá Vamos naquele... Eu vou ter que passar, velho Voado Voado Porque os caras atiram, mano Atropelamos um Atropelamos um De novo, vamos de novo Porroça! Eles não tão atirando Aí ele começou a atirar Deve estar atirando o zumbi Mano, é a única maneira De eu pegar a arma A única maneira De eu pegar a arma Uh Deu certo, deu certo Eu não sei porque eles não tão atirando em mim, mano Será que tem mais um? Morreu geral Morreu geral Ah, velho Bugou o drop Cadê os caras que eu atropelei? Ah, velho Não acredito O airdrop bugou Ah, mano Eu não acredito, velho Não acredito, mano Mod bugado do caramba Eu atropelei os caras aqui Eu vou naquele carro lá, mano Eu vou naquele carro O airdrop bugou Aquele carro ali, ó Os caras tem arma Os caras tem arma Como é que eu vou pegar a arma deles, mano Nessa situação, velho Eles pedestres também tem As bolinhas azuis Só que eles Eles são do bem São do bem, esses caras Aí, desceram, desceram Uou Ah, eu acho que eu também tiro Meu Deus Matar ela Deu bom? A arma aqui Vamos pegar o carro deles Muito bem Bom Tô com arma agora? Pera aí Deixa eu parar aqui Parar aqui Matar esse zumbi Nossa Deixa eu ver Trinta bala, mano Bom, pelo menos agora dá pra Dá pra tentar encontrar uma base Mano Já tem uma arma já Bom, galera Já tá de noite aqui Tô avançando com o carro Tive que arrumar outro carro Que na verdade Meu jogo fechou Crashou Tentar passar por essa ponte Meu, tá fechado Meu Deus Olha, tem Tem soldados aqui Tem soldados aqui Uma base Ei Posso entrar? Olha aí, galera Olha aí, velho Tem humanos Caraca, velho Ainda bem Ué, mas olha só aqui no meio São pessoas humanas Não, não é não São zumbis Loucura, velho O que tem lá pro fundo? Ué, não são zumbis, velho Esse é Esse é Que base maluca é essa? Aqui outro Será que eles estão infectados? Olha aí Será que esse tanque funciona? Eu não sei se aqui Esses caras estão infectados, velho Os que estavam sangrando Eu matei Ah, o tanque tá Meu Deus Ih, eles vieram pra cima de mim Não, e agora? Eu tô sem Eu perdi aquela arma, velho Meu Deus Tá subindo Peraí, peraí, peraí Peraí, sai, sai Sobe no tanque Meu Deus do céu Agora danou-se Eu só tenho um facão E fiquei fechado, velho Caraca, moleque Caraca, o que aconteceu aqui? Dá pra subir aqui? Sobe no ônibus, sobe Ih, tem mais Tem mais, tem muito mais Meu Deus Ela é a maior horda Sobe aí Danou-se, velho Danou-se Toma Mano Galera, já era, velho Já era pra mim E agora, o que que eu faço? Ih Mano, em primeira pessoa É muito trash, mano O que que eu vim fazendo nessa ponte, velho? O que que eu vim... Como é que esses zumbis conseguem subir? Como que esses zumbis conseguem subir, velho? Eu vou ter que pular na água ali, mano Olha isso Vou ter que pular na água Tem muitos, eu tô sem arma Mas aquela arma que eu peguei Já era, velho Não tô mais com ela Olha isso Vou tentar pular na água Estão tudo pifados Os carros aqui, velho Nossa, eles viraram zumbis Corre, corre, corre Tem muitos zumbis nessa ponte, velho Não, não pulei não Você vai morrer E pular aqui, ó Bom, galera Esse vídeo já ficando por aqui O único lugar que eu encontrei pra... Se esconder Tava com zumbis E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui! Fui!